E aí, beleza? Aqui é o Robson e você está no Studio Play. Sejam todos bem-vindos. Hoje no canal a gente tem The Witcher 3, um game com temática nórdica que fazia tempo que eu queria trazer aqui para o canal, mas como estava muito caro eu esperei dar uma baixada lá na Steam para poder comprar. Então é o seguinte, como eu disse, o game vai com uma temática nórdica, isso é muito 10. Eu joguei o 1 e joguei o 2 e gostei bastante. Eu espero que vocês gostem desse começo e a gente vai tentar enfrentar um chefão aí para ver o que dá, beleza? Então galera, para quem jogou The Witcher 1 e 2 já sabe o que está acontecendo aí. Ele está seguindo as pistas baseadas nos sentidos de bruxo dele. Aparentemente ele está procurando essa moça aí. Oh, rajada de flecha, hein? Fera pra caramba, hein? Cara, o gráfico desse jogo está muito bonito. Está muito fera, cara. Olha o cenário desse game. Tomara que ele não seja limitado quanto o 1 e quanto o 2. Eu dei uma olhada nas reviews por aí, mas eu preferi não assistir muito para não ter muita alerta de spoiler, porque esse jogo aqui está sendo esperado há muito tempo. E por mim, ainda que não comprei no lançamento, ainda mais. Não, 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 não. Muito bacana o jeito que eles apresentaram esse tipo de entrada aí. Ele perseguindo agora eu tinha. Pegando as pistas onde ela deixava. Tudo que ela fazia foi servindo de pista para ele achar mais facilidade. Claro que também ele é apelador, né? Ele está usando aí os sentidos de bruxo dele. E aí, pessoal? O gráfico está ou não está bonitão? Não, Gerald. O gráfico. O gráfico do fogo também está bonito. Para o pessoal aí que já jogou The Witcher 1 e The Witcher 2, saiba que esse game é para maior de 16, né? A malandragem aqui rola solta. Manolo na banheirinha, tomando seu banho, ainda o capiroto lá dentro. Então, pessoal, nossas redes sociais estão todos os links aí na descrição. Não esquece de acompanhar a gente aí, beleza? Não esquece de acompanhar a gente aí, beleza? Caralho! Malagosta! Hum, malandrinho! Malandrinho! Quem for menor de 16 anos, fecha o vídeo agora, hein, pessoal! Você prometeu, Siri, que você iria treinar com ela. Vá antes de Besomir aborre-la à morte com essas espécies. Ah, não, aí não. Sai fora, mano. Veste a roupa logo. Loco, vai andar peladão aí? Tá pirando errado? Aí, menos mal. E veste uma camisa logo, cara. Que isso? Vai ficar andando sem camisa aí? Com essas porras dessas cicatrizes aí? Tá marcando? Hum... Aposto que vai ter muita gente comprando The Witcher, hein? Isso aí, põe essa camisa aí. Vai ficar andando sem camisa aí, não, cara. Você pode ficar aí. Desse jeito mesmo. Cabelinho solto. Porra, é mulher mágica mesmo. Já vestiu a roupa. Bonitona, hein? Bonitona. Jerry, Deus, se deu bem. E começou, galera. Agora é a gente que tá no controle. Bora ver o que a gente faz de bom aqui nesse jogo. Então, temos ali um mapa no canto superior direito, né? Os tutoriais vão aparecer na esquerda aí. Basicamente, os comandos do segundo jogo. Aqui, você escolhe as magias, né? Você vai apertar o LT. Ou melhor, RT. Pra desferi-las. Vamos escolher essa aqui. Essa aqui parece legal. A menina vai ficar penteando o cabelo lá enquanto a gente vê o tutorial aqui. Beleza. Vamos dar uma dada. Cara, o cenário tá muito detalhado nisso aqui. Olha, o que me parece, pelo que deu a entender aqui no começo do jogo, o Jared e essa moça aqui já se conhecem há um bom tempo, né? Pelo grau de intimidade que eles têm aí nas conversas deles, ó. Parece que eles se conhecem há um bom tempo já. Lembrando que nesse tipo de jogo aqui, assim como em Skyrim e The Witcher 1 e 2, você conversa bastante. Pra você conseguir as coisas nesse game, você tem que conseguir informação do pessoal. Vamos pular direto pra batalha aí, que é o que nos interessa, né? Aqui ele tá dando o tutorial ali de como batalha. Note que o mapa aqui, ó. No canto superior direito tá bem bacana. Mostra os inimigos. Mostra o que você tem, praticamente, o que você tem que fazer. Tem ali, delineado no mapa, uns pontos, que é pra onde você tem que ir, de acordo com a missão principal. Claro que você pode pegar a submission, né? Aquelas... Nossa, já contei já. Claro que você pode pegar outro tipo de missão, as missões secundárias, né? Aí ele vai te indicar o outro tipo de caminho. Mas se você ficar nas missões primárias, ele vai sempre identificar as missões primárias ali, naqueles pontinhos, né? O tutorial aqui, rola solto. Nessa intro, que a gente participou ali, que a gente viu logo atrás ali, tem muita conversa, por isso que eu pulei aqui direto pra luta. Pra dar um dinamismo melhor pro vídeo aqui, senão a gente ia ver muita história. Quase 30 minutos aí, e só história pra assistir. E olha como o gráfico tá bonito, pessoal. Olha só a ambientação. Lá atrás tinha aquela... Aquela visão do pôr do sol lá, cara. Tava fantástico, ó. Tipo de sombra, né? Tá muito bacana. Olha, o sol tá nas nossas costas. Aqui, e tá fazendo as sombras nas árvores aí, fazendo um final de tarde muito bonito. Esse velho ali na frente, pra quem não sabe, não acompanhou os outros dois games, ele é o cara que ajuda a treinar. Ele é o Witcher, só que ele é um Witcher mais aposentado, digamos assim. Ele tá na atividade ainda, mas ele ainda faz missões mais light, digamos assim, né? Ele é mais ou menos como um tutor aqui do The Witcher. Todo jogo precisa de um mestre, ele faz esse papel aí. Olha o sol desse jogo. Que bonito que tá a iluminação. Passando nas árvores ali. Os raios solares passando nas árvores, tá muito fera, cara. Só tem um detalhe. O meu computador, ele não tá rodando esse jogo no máximo. Então, quer dizer que não precisa ser um computador tão fera pra você rodar The Witcher. Claro que precisa ter alguns atributos, né? Outros giga de memória, precisa ter uma placa de vídeo um pouco melhor. Mas ele tá rodando aqui na boa num computador mediano. Será que a gente vai enfrentar esse cara aqui agora? Bota aqui o cavalo, cara! É um grifo. Vamos obter a informação. Então, aqui ele tá passando o poder Jedi aqui no capacete de metal aqui. Cabeça de balde pra gente poder não brigar com eles. Então, a gente passa o poder Jedi. Mas, pelo jeito, só funcionou com um. Então, vamos montar na porrada aqui com esses vagabundos. Que fica enchendo a paciência. Notem que eu não consegui acertar o cara que eu passei o delay nele. Beleza. Pra mim, caçar aquele grifo, eu preciso pegar um certo tipo de planta. Esse certo tipo de planta, eu só encontro na água. Então, tem partes aqui nesse jogo em que você vai fazer subaquáticas. Notem que ali no mapa, ele circulou onde as plantas se encontram pra mim poder achar com mais facilidade, né? Vamos pegar as plantinhas aqui. E você não pode ficar muito tempo debaixo da água, senão você morre, hein, pessoal. Vamos pegar mais uma plantinha aqui. Tá marcando ali no mapa, ali no canto superior direito, as folhinhas em que eu tenho que pegar essas plantas, né? Mais uma e mais uma. Acho que já tá na hora de carpear o gato daqui. Cadê? Vamos pegar mais uma só pra... Não, vamos embora. Bom, então vamos sair daqui da água. Notem que ali em cima do mapa, a gente tem a meteorologia do tempo. Se é de manhã, de tarde ou de noite, temperatura do ambiente que a gente tá. Legal isso daí, né? Uma novidade em relação a outros games aí. Notem, não só como a água, o sol, a floresta, a água tá bem bonita. Então, pegamos a planta ali, vamos lá fazer a armadilha pra esse grifo. E aí está o bichão, ó. A armadilha deu certo. Claro que tamo, cara. Vamos lá. Ambientação e os NPCs tá muito bonito, hein? Vamos lá, vamos fazer uma macumbaria aqui, ver se a gente consegue prender ele nessa macumba. E vamos meter espadada nele. Caramba. É difícil pra caramba jogar contra inimigos que voam. A gente ganhou uma besta ali, vamos tentar usar daqui a pouco. Se ele não segar o facho, não descer. Ah, ele desceu. Mas vamos usar do mesmo jeito. Vamos usar a besta. Toma. Esse delay de recarregar aquele embaixo lá. Nossa, já bebeu uma besta. Pode ficar. E ele vem pra cima mesmo. Tá nem aí, ó. Cadê ele tá aqui? Cara, o filho da mãe tá fugindo. Volta aqui, cara. Volta aqui. Você tá achando que vai fugir, velho? Tá louco? Em vez de eu pegar o cavalo, eu vou sair correndo na bota. Atrás do moinho. Como que eu vou subir esse barranco aqui? Vamos pra direita. Pula, malandro. Pula. Isso. Meio Assassin's Creed isso aqui, né? O Jared faz parkour. Então tá ali o bicho. Toma. Os golpes dele não tem muito impacto, não, cara. Toma, toma, toma. E já era. Já era. Esse é o primeiro chefão aí do jogo. O primeiro grifo. A primeira recompensa que a gente ganha. Então é isso aí, pessoal. Nada mal o serviço aqui. Conseguimos fazer a armadilha aí pro grifo, né? De forma eficiente. É claro que isso daí foi meio linear, não foi meio mundo aberto. Mas eu acredito que o jogo comece a fluir como mundo aberto a partir de agora, né? E vamos ver o que acontece aí. Você que gostou desse vídeo, já vai deixando aquele like bacana aí pra ajudar o canal. Você que é a primeira vez que tá aqui no canal também. Se gostou, se inscreva aí pra receber mais atualizações. Todas as nossas redes sociais estão nos links aí na descrição. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem aí com o finalzinho aí do The Witcher aí. Dessa primeira fase. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo. Valeu e falou! Boa! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?